Boa tarde, terça-feira dia 11 de maio, nós estamos ao vivo aqui do plenário da Assembleia Legislativa de Santa Catarina em Florianópolis e vamos aqui trazer as informações via YouTube, redes sociais e TV Assembleia Legislativa do que está acontecendo no parlamento catarinense. Comigo o jornalista Marcelo Espinosa da Agência de Notícias da Assembleia Legislativa. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Suelen. Boa tarde a todos que nos acompanham. Nós tivemos logo de imediato hoje a reunião da Comissão de Constituição e Justiça pela manhã e um projeto interessante aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça do deputado Valdir Cubalquini. É o projeto de número 85 barra 2021 que autoriza as empresas privadas de Santa Catarina a comprarem diretamente vacinas contra a Covid. Durante a análise desse projeto foram acrescentadas algumas emendas para tornar o projeto um pouco mais amplo. Em que sentido? Obrigar a empresa a comprar a vacina, a destinar uma parte para o SUS, para a Rede Pública de Saúde e obedecer ao esquema de vacinação do Ministério da Saúde. Ou seja, não adianta, por exemplo, a empresa comprar para vacinar primeiro pessoas jovens. Tem que seguir o esquema. O Plano Nacional de Imunização, aquela ordem preconizada. É o Plano Nacional de Imunização criado pelo Ministério da Saúde. Na verdade, esse projeto serve uma ferramenta a partir do momento que estiver disponibilizada para compra a vacina. As empresas que tiverem interesse poderão ter esse acesso, né, Marcelo? Exatamente. No momento, como a gente tem acompanhado no mundo todo, as grandes farmacêuticas, Pfizer, BioNTech, Moderna, Janssen, própria Sinovac, elas têm vendido para governos. Elas não têm vendido para empresas. Mas a tendência é que se houver um aumento na quantidade de vacina disponível, isso deve ocorrer mais cedo ou mais tarde, as empresas passem a fazer isso. Há o interesse de muitas empresas em oferecer a imunização para os seus funcionários para que elas possam voltar à normalidade. Tem muito setor hoje que enfrenta restrição de quantidade de pessoas trabalhando no mesmo espaço. Para elas é interessante voltar o quanto antes. Marcelo, mas esse não foi o único projeto que foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, que aconteceu hoje pela manhã. Teve um outro projeto relacionado à pandemia da Covid-19, que diz respeito a uma espécie de organização de logística, dá um pouco mais de transparência na vacinação, né, Marcelo? Até a gente estava conversando aqui no bastidores de hoje, que já existem alguns casos no país de pessoas que tomaram a primeira vacina de uma espécie, digamos assim, da Coronavac, e uma segunda dose da AstraZeneca, por uma falha ali de comunicação entre o paciente, a pessoa que vai tomar a vacina, e a unidade que concedeu essa vacina, né, Marcelo? Isso, Suelen. A Assembleia Legislativa, desde quando começou a vacinação, tem tomado algumas iniciativas em termos de projetos de lei com o intuito de ampliar essa transparência. Tivemos já um projeto do deputado Felipe Estevam sobre a divulgação das pessoas que são vacinadas, o deputado Ivan Nates com o projeto contra os furafilas, para punir aqueles que furarem a fila, e agora, como você disse, na Comissão de Constituição e Justiça, aprovado esse projeto do deputado Volney Weber, de número 56, barra 2021, que aumenta a transparência do processo de vacinação. De que forma? No momento da vacinação, o profissional da saúde deverá informar a pessoa que está recebendo a vacina todas as etapas, apresentar o frasco do imunizante, mostrar a seringa cheia, depois a seringa vazia. Infelizmente, quer dizer, felizmente é exceção, são exceções que a gente tem observado em alguns países. Sim, foram poucos casos. Da vacina de ar, que a pessoa toma a vacina, aí nem se mexe o êmbolo direito e é retirado do corpo da pessoa. São exceções. Mas, para evitar que isso ocorra, esse projeto foi apresentado. Lembrando, Suelen, a gente falou do primeiro projeto do deputado... É, aquele vai para plenário, né, Marcelo? Exatamente. O projeto do deputado Cobalquini. Esse deputado Valdir Cobalquini já vai para plenário. É interessante destacar isso porque, às vezes, o projeto vem de uma comissão e ele volta para a CCJ porque ele recebe emenda em outra comissão e o regimento determina. E, quando ele recebe emenda em outra comissão, a Comissão de Constituição e Justiça tem que avaliar se essa emenda é legal, se ela é constitucional, se ela não fere os princípios da Constituição. Foi o que aconteceu com esse projeto. E também temos esse projeto do deputado Valdir Verba, que está já também para a comissão de trabalho agora. Ela ainda vai passar por outras comissões antes de vir à plenária. Então, só o projeto do deputado Cobalquini, que prevê a compra de vacinas por empresas privadas, garantindo aí uma parte de doação, digamos assim, para o Sistema Único de Saúde, deve vir a plenário logo, uma vez que já foi aprovado nas etapas, nas comissões. E ainda na CCJ, um projeto importante relacionado ao pessoal que trabalha no setor cultural de Santa Catarina e que, neste momento, foi bastante prejudicado. É uma iniciativa da deputada Luciana Carminati, do PT. Ela visa facilitar aí algumas questões de isenções para esse grupo, para essa área. Isso. Geralmente, o pessoal da cultura é um dos públicos, é um dos setores mais atingidos pela pandemia. Muita gente não está conseguindo pagar as contas e fica com o nome negativado. Os editais que são abertos para a liberação de recursos para essa área, em geral, eles pedem que as pessoas estejam sem restrições, ou por meio do seu CPF, ou por meio do seu CNPJ. O projeto da deputada Luciana Carminati quer fazer com que o Estado não exija certidão negativa de débito para que a pessoa possa acessar editais de cultura que ofereçam recursos ou mesmo prêmios. Às vezes a gente tem alguns prêmios. Prêmios culturais. Prêmio Elizabeth Anderle, que é um prêmio muito comum aqui em Santa Catarina. Então, o objetivo é diminuir um pouco do que é exigido para essas pessoas em função de uma excepcionalidade. Muita gente da cultura teve a sua renda reduzida drasticamente. Começou a atrasar conta, o nome pode estar negativado e, por causa disso, a pessoa não tem acesso a esses editais. Além desse projeto e dos projetos relacionados à pandemia da Covid-19, um outro projeto foi aprovado hoje na CCJ que fala do X vermelho na palma da mão. A gente já até comentou isso aqui nas redes sociais da Assembleia Legislativa. E o projeto agora recebeu o aval da Comissão de Constituição e Justiça da Casa. Esse projeto visa coibir, enfim, proteger um pouco mais as mulheres da questão da violência doméstica. É mais uma iniciativa. A Assembleia tem adotado várias iniciativas nesse sentido. Hoje, no plenário, a gente tem a previsão da votação de mais um projeto voltado à proteção da mulher com relação à vaga de trabalho, a gente vai falar mais para frente sobre isso. E são iniciativas que a Assembleia toma nesse sentido, né? De ampliar qualquer iniciativa que venha a coibir a violência contra a mulher, que é um cenário muito complicado ainda no nosso Estado. Sim. Essa questão do X vermelho da deputada Dirce Heiderscheidt, a proposta apresentada por ela, ela que é do MDB e já aprovada pela CCJ, é uma espécie de sinal que a mulher pode utilizar se ela está em alguma situação de constrangimento, fazendo um X vermelho na palma da sua mão. Além desse projeto, uma outra proposta nessa linha foi da deputada Marlene Fengler, do PSD, para acelerar os processos judiciais, né? De forma resumida, Marcela, é isso, né? Exatamente. É uma proposta que dá celeridade na tramitação de processos visando a integridade física, psicológica e moral da mulher. O que acontece muitas vezes? Às vezes, inicia-se um processo ali de um divórcio, de uma separação, ou um processo em que a mulher precisa de alguma proteção, precisa de um acolhimento. E, às vezes, a demora nesses trâmites coloca em risco a segurança da mulher, coloca em risco a segurança dos filhos, desse casal. Então, a iniciativa é nesse sentido, de tentar reduzir um pouco essa burocracia e tornar mais ágil o trâmite desses processos, afinal, a gente está falando de preservação da vida, muitas vezes. Tem muitas mulheres que não é a integridade física apenas ameaçada. Em alguns casos, a vida delas está ameaçada. Outros projetos também foram deliberados na manhã de hoje. Aliás, foi uma longa reunião que aconteceu aqui na manhã desta terça-feira na Assembleia, né, Marcelo? Tivemos vários outros projetos. Por exemplo, um projeto do deputado presidente, Mauro de Nadal, que altera a questão das vagas do quadro especial de cabos e terceiros sargentos para o quadro de subtenentes da PM. É um projeto que também passou pela Assembleia, aliás, pela Comissão de Constituição e Justiça. É um projeto de lei complementar, tem um trâmite mais complicado e também segue agora a sua tramitação nas outras comissões aqui da Casa. Outro assunto importante que a gente não pode deixar de falar é que, nesta terça-feira, o governador do Estado, Carlos Moisés, deve visitar a Assembleia Legislativa, conversar aí com a presidência da Casa, deputado Mauro de Nadal, do MDB, bem como os líderes aqui das bancadas partidárias da Assembleia Legislativa. A gente, né, Marcelo, que na sexta-feira a gente transmitiu aqui pelas nossas redes sociais, pelo YouTube, o Tribunal Especial de Julgamento, que fez, que decidiu que o governador Carlos Moisés retornasse ao cargo, caso que aconteceu na própria sexta-feira, né, Marcelo? Isso, Tribunal Especial de Julgamento, aquele impeachment relativo ao caso dos respiradores, já é um caso encerrado, ou seja, o governador voltou ao cargo e, como voltou ao cargo, hoje ele vem à Assembleia para conversar. Primeiro, uma visita protocolar ao presidente da Assembleia, deputado Mauro de Nadal, e depois uma reunião com os líderes dos partidos e dos blocos parlamentares aqui na Assembleia. Dois objetivos. O primeiro é tratar do veto que a então governadora interina Daniela Reiner fez àquele projeto que foi aprovado aqui na Assembleia, na realidade dois projetos, que liberam recursos do Estado para obras federais, em especial duplicação da 470 no Vale do Itajaí, recuperação da BR-163 ali no extremo oeste. O governador entende que esse dinheiro tem que ser liberado e da forma como foi vetado o dinheiro não será liberado. Até porque teve toda uma discussão na Assembleia Legislativa, esse projeto foi bastante debatido aqui pelos deputados e houve um entendimento da maioria para que esse investimento fosse feito, né, Marcelo? Exatamente. Há algumas divergências, alguns deputados entendem que o ideal seria usar esse recurso para investir em obras estaduais, mas a maioria entendeu... A maioria, tanto é que ele foi aprovado, né? É, muitos deputados, inclusive, que votaram a favor do projeto fazem essa ponderação. Eles acham que deveria ir para obras estaduais, mas entendem que é importante investir... Que é importante. São corredores, né? 470 é um corredor que leva ao porto Itajaí. Então, para escoamento da produção do oeste é essencial. E o governador deve tratar desse veto. O objetivo, pelo que a gente tem ouvido falar aí na imprensa, é que esse veto seja derrubado. Que o projeto, então, seja mantido e aí sim promulgado e transformado em lei. O outro assunto deve ser a medida provisória do Auxílio Catarina, que foi editado na semana passada pela então governadora interina Daniela Reiner. Porém, o governador que retomou o cargo nesta sexta-feira não concorda com alguns termos da medida. Ele entende que a medida é muito restritiva, que nem todas as pessoas que deveriam serão beneficiadas com esse Auxílio Catarina. São... é um auxílio de R$ 200,00 para famílias de baixa renda, situação de vulnerabilidade social, que estejam cadastradas no Cade Único, e R$ 300,00 para pessoas que perderam emprego durante a pandemia. Da forma como foi colocado no texto da MP, quem recebeu o auxílio emergencial do governo federal não terá direito ao Auxílio Catarina. Então, isso também vai ser discutido nessa reunião, para ver, inclusive, o que vai ser feito. Se vai ser mandado uma nova MP, se vai ser feita uma emenda aqui na MP, que já está, deve estar chegando hoje, inclusive, aqui na Assembleia. São duas pautas bem importantes, né, Marcelo? E também não podemos desconsiderar o fato de que ele retorna ao cargo e, portanto, ele retorna à Assembleia Legislativa, uma vez que aqui, suas propostas, seus projetos, as intenções de governo têm que passar por aqui e têm que ser aprovadas aqui, né? É um gesto político do governador também vir aqui, a casa de leis, enfim. A gente sabe, não adianta esconder o sol da peneira, o relacionamento com a Assembleia nos dois primeiros anos do governo Moisés foi muito complicado. Depois do primeiro impeachment, em qual ele retornou, que foi o impeachment do reajuste dos procuradores, a coisa começou a andar um pouco melhor, houve uma reaproximação. Aí veio o segundo impeachment, situação ficou um pouco complicada e agora o governador quer retomar esses laços, quer reforçar esse relacionamento, afinal, ele depende da Assembleia para aprovar projetos que são considerados essenciais. Um, da Previdência do Estado, que deve vir em breve, e o outro, uma reforma administrativa que ele também deve encaminhar nas próximas semanas. E a gente continua aqui, mas nesse momento nós vamos dar um giro, digamos assim, pelas redes sociais da Assembleia Legislativa. Inclusive, você pode interagir conosco via WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook e YouTube. Mas para falar um pouquinho do que está acontecendo neste momento nas nossas redes, nós vamos chamar o Lucas Diniz. Boa tarde, Lucas. Oi, boa tarde. Oi, Suelen. Oi, Marcelo. Oi, vocês que nos acompanham. Então, eu vou até aproveitar o gancho que o Marcelo falou ali do Porto de Itajaí, e o nosso quadro de hoje, do deputado na rede, vai para o Silvio Drevec. O Silvio Drevec, ele levanta a questão da privatização do Porto de Itajaí. Então, ele compara os resultados do Porto de Itajaí com, por exemplo, o terminal de navegantes, que é privado, e levanta esse tópico da privatização, que é um tópico que, segundo ele, Santa Catarina tem que debater. Então, convido você a ver essa postagem do Silvio Drevec. O Instagram dele é arroba silviodrevec, D-R-E-V-E-C-K. E também nos nossos destaques, os destaques da rede, se você ainda não conhece o que é a LDO, a TVAO fez um vídeo bem didático, bem explicativo, sobre esse tópico. Então, eu convido você a entrar nas nossas redes e ficar sabendo um pouquinho mais sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias. O nosso Instagram é arroba assembleiasc. De volta com você, Suelen. Oi, Lucas. Obrigada, então, pelo giro. Você pode acompanhar as publicações dos parlamentares e também da Assembleia Legislativa, de todo o processo legislativo, no nosso Instagram, Twitter, também aqui no canal do YouTube e também pode interagir conosco via WhatsApp. O Lucas falou ali sobre a questão do deputado estadual Silvio Drevec. Na verdade, é uma discussão que se começa aqui na casa, que trata da questão da possibilidade de privatização ou outros termos que estão usando relacionado ao porto de São Francisco. Isso ainda vai ser debatido aqui na casa e você pode acompanhar mais informações nas nossas redes sociais e também no site da Assembleia Legislativa, na Agência L, com mais detalhes sobre essas discussões que já estão acontecendo no Parlamento Estadual. Marcelo, além da Comissão de Constituição e Justiça, a gente teve a Comissão de Saúde agora pela manhã, né? E eles falaram bastante sobre a questão do câncer de pele, foi isso, né? Isso. Foco no melanoma, que é o câncer mais agressivo de pele. É um mês de maio, é um mês voltado à conscientização do câncer de pele e foi discutido porque o estado de Santa Catarina, ele vive uma situação muito peculiar nessa questão. Por questões da origem europeia, da cor da pele, a exposição ao sol, né? Muita gente trabalha na agricultura, no campo, toma sol o dia inteiro. O estado registra altos índices de câncer, inclusive os maiores do Brasil. Para tratar desse assunto, foi realizada uma reunião pela Comissão de Saúde da Assembleia que também tratou de um outro assunto, Suelen, um assunto polêmico, que é de um requerimento que foi aprovado para trazer para cá um médico de rancho queimado que foi responsável pela prescrição daquele kit Covid, que tem hidroxicloroquina, ivermectina. Inclusive, esse assunto foi tema da CPI, da pandemia, digamos assim, do Congresso Nacional. Exatamente. O município de Rancho Queimado, aqui fica a 60 quilômetros de Florianópolis e ele foi usado como exemplo por muitas pessoas, onde esse kit Covid teria obtido bons resultados. Existe uma polêmica enorme, a classe médica não concorda muito com esses dados, existem outros setores da classe médica que defendem o uso desses medicamentos e o deputado Gessé Lopes apresentou um requerimento à Comissão de Saúde para que o médico que foi responsável pela prescrição desse kit lá em Rancho Queimado venha à reunião da Comissão de Saúde e possa explicar, possa expor para os deputados o que aconteceu lá, se realmente os resultados foram positivos, no sentido de evitar a mortandade, mortalidade do caso de Covid. A vinda dele ainda vai ser definida a data exatamente. Marcelo, e a gente já percebe uma movimentação aqui no plenário da Assembleia Legislativa, o presidente Mauro de Nadal já está se posicionando, hoje também uma pauta extensa aqui no plenário, né? A gente percebe que na ordem do dia já tem alguns projetos que deverão ser analisados. Tem um projeto a respeito da... um projeto de conversão de lei de uma medida provisória sobre gratificação para os profissionais da saúde, temos também um projeto da deputada Ada de Luca para a instalação de painéis solares na rede pública estadual de escolas e também nas penitenciárias e presídios e temos um projeto da deputada Dirce, que a gente falou anteriormente, para reserva de vagas de trabalho em agências de emprego para mulheres vítimas de violência e para os filhos dela reserva de vagas na rede pública estadual também de filhos de mulheres que foram vítimas de violência. E eu gostaria de fazer um aviso aqui para vocês, a Escola do Legislativo, que é uma escola aqui da Assembleia Legislativa, está ofertando cursos que você pode fazer de casa, cursos online, certificados, as inscrições estão abertas até a próxima sexta-feira, o curso tem o tempo médio de 30 dias, cerca de 40 horas, e as inscrições você pode fazer, entra lá no site da Assembleia, tem um link para a Escola do Legislativo ou então escola.alesc.sc.gov.br. Entre os temas dos cursos, só para vocês terem uma noção, gestão de pessoas, administração pública, planejamento público e políticas públicas e indicadores sociais. O site da Escola do Legislativo é fácil de acessar na internet e você pode fazer de forma gratuita esses cursos, basta inscrever-se lá no site da Escola do Legislativo. Marcelo, a gente vai encerrando por aqui, na verdade eu ia falar um pouquinho sobre a Comissão de Turismo, mas a gente fala amanhã, a sessão ordinária já vai começar. Uma boa tarde para você, continue nos acompanhando pelas redes sociais e também pelo nosso canal do YouTube. Acompanhe ao vivo agora a sessão desta terça-feira. Acompanhe ao vivo agora a sessão desta terça-feira. Acompanhe ao vivo. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri